A senhora Ariane Pena Bueno Santos Estival, vice-presidente. Osmar Gomes Silva, gerente de obras e projetos, recebendo os aplausos dos senhores. Ao lado, portanto, esse grande Marcos Tone, o nosso governador Rodrigo Alonja, e Silores Moreira, prefeita Zosinúres, e ao lado... E toda a cadeia gira em função da rentabilidade, da sustentabilidade. Então, com certeza, essa obra vai ajudar na sustentabilidade aqui da região sul, e vamos fazer da região sul e de todos os Tocantins um lugar mais próximo a todos nós. Obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe, abençoe a sua caminhada, a sua jornada aí, nesses anos, que os Tocantins, quando só deixar, deixe um grande legado para todos nós, do setor produtivo, para todo o povo do Tocantins. Embora a gente tenha um perfil muito social, muito simples, mas a gente observa que o crescimento do Estado passa por ações de fortalecimento da nossa indústria, do nosso comércio, do setor empresarial. Então, essa infraestrutura, essas adequações que nós precisamos fazer, e aí não é um discurso, prefeito, é apenas uma conversa, nós vamos fazer ela de maneira... priorizando aquilo que é importante. Não adianta, o governo não pode pensar sozinho o que ele vai fazer. Você tem que olhar, olha, ali o grupo... E todos os instantes, parei lá no bome, e começamos a conversar, e ele disse, vou fazer um empreendimento de mais de 40 milhões, mas não será em Gurupi, será em outro lugar. E eu disse, mas por que não Gurupi? Porque eu não tenho área. E eu disse, você não tem área porque você não procurou a prefeita de Gurupi. E aí começamos os entendimentos, que era exatamente essa área, que era de um fazendeiro que não estava com muito interesse, naquele momento, de vender a propriedade. Aí nós conversamos e chamamos o mediador dessas propriedades. Nós vamos desapropriar. E vocês sabem que no processo de desapropriação, a avaliação da área cai lá para baixo. E aí começamos a conversar, olha, o vôlei tem interesse de comprar a propriedade. E nós precisamos para Gurupi. Isso aqui é um projeto de desenvolvimento para a nossa região sul do Tocantins. E a partir daí, não foi necessário fazer desapropriação. As duas partes se entenderam. O empresário vôlei comprou a área, e o empreendimento está aqui, e ele está aqui investindo com apoio de muito, porque precisa do apoio do ente. Muito orgulho para nós, calcantinenses, por tudo de bom que ele representa. O vôlei começou essa empresa em 2004. Todos nós, Gurupi S, conhecemos, e tem sido empresário empreendedor. E aqui era um grande gargalo de Gurupi, essa questão do polo de carga. Infelizmente, governador, nós, na época que construiu a ferrovia, Palma saiu à frente, construindo seu polo de carga, Gurupi ficou para trás, e os outros foram consolidando, e a nossa situação foi ficando complicada, porque os outros polos de carga foram consolidando. Teve um grupo de anápolis que ganhou a licitação para fazer o polo de carga aqui, e infelizmente não investiram na obra, não fizeram o que precisava ser feito. Graças a Deus, Gurupi é um dos melhores empresários, não de Gurupi, é do Brasil, dos homens que empreendem, que traz emprego e traz oportunidade. Então, estou muito feliz dessa junção, governo do Estado e o empresariado da nossa cidade fazendo o que deve ser feito. Governador Mandelei, eu tenho muito orgulho de ser visto o senhor por tudo que você tem feito. Sempre foi um sonho nosso, o nosso asfalto ligando o nosso emprego da praia, o senhor está fazendo, na volta disso o senhor me garantiu terminar o período chuvoso, eu vou entrar com tudo.